Olha e viu, meus amigos do Rio Grande do Norte, até amanhã deste domingo, dois corpos deram entrada no ITEP, aqui da cidade de Caicó. Segundo as informações levantadas pela nossa reportagem, um foi vítima de acidente de moto, acabou tendo morte no local. E um segundo corpo deu entrada aqui no ITEP, vítima de atropelamento. Foram dois corpos que deram entrada no ITEP, aqui da cidade de Caicó. Um deles é o de Jailson de Oliveira Silva, que tinha 43 anos de idade. Ele residia na cidade de Iacari e conduzia uma moto Yamaha YBR de placa NOD 8836. Ele participava de um evento, de uma festa e ao retornar para a sua cidade, foi vítima de acidente de moto e teve morte no local. Aqui no ITEP, um amigo do Jailson, conhecido de perto, como é o seu nome? Bom dia, meu nome é Rodrigues. Rodrigues, sou da cidade de Iacari. Rodrigues, o Jailson era inclusive membro de um motoclube da cidade, né? Isso, o Jailson era funcionário de um supermercado lá na nossa cidade, do Iacari. E pertencia também, era um integrante do motoclube que tem na nossa cidade, o motoclube Gargalheiras. Ele fazia parte, era um componente. Uma pessoa que tinha uma vida muito dedicada a boas amizades. O pouco tempo, o tempo que está em Iacari, que passou por Iacari, cativou muitas amizades, tem uma amizade muito grande. Eu não pude estar presente no primeiro momento, mas assim que ficamos sabendo, procurei me interar da situação. Onde já tinha uma pessoa aqui, o seu domiciano, que também é muito amigo dele, e encaminhou o corpo até aqui, estava até a hora que eu cheguei. Então, essa era a pessoa de Jailson. Deixou filho, se ele era casado, solteiro, qual a informação? Olha, eu não sei lhe dizer de certeza a vida particular dele antes de conhecê-lo, mas me parece que ele deixou um filho, sim. Ele era casado, parece que ele deixou um filho. Lamentavelmente, tem um rapaz ainda novo, né? 43 anos de idade, estava feliz, numa festa, brincando, e acabou perdendo a vida no retorno. Isso é o alerta para os cuidados com relação ao assistente de moto, não é isso? Com certeza. Jailson, ele é um cara novo, um cara, como eu já disse, muito amigo. Ele tinha uma vida, ele mostrava uma felicidade muito grande. As empresas que ele estava à frente, ele sempre fez um trabalho, assim como com população, uma coisa muito bonita. Infelizmente, a gente vai para uma festa, as pessoas vão para uma festa, e acontece esse tipo de fatalidade. Levando, assim, uma pessoa tão nova, com tanta vida pela frente, a terminar de uma maneira tão triste. Certamente, deve acontecer mesmo lá na cidade de Acari? O velório, já que ele é na cidade de Cearamirim, o velório vai acontecer na cidade de Acari. Acredito que o corpo passará por lá em torno de duas horas, onde os amigos que não têm a possibilidade de ir até Cearamirim possam matar ali um pouco a saudade por algum tempo. E após essas duas horas, a gente vai fazer o translado para a cidade de Cearamirim, onde vai ser velado com a família. E amanhã, possivelmente, será o sepultamento. Muito obrigado pela entrevista. Ok, obrigado também. Está aí, portanto, detalhes aí do falecimento desse rapaz, Jailson de Oliveira Silva, de 43 anos, que foi vítima de acidente de moto, como mostra a imagem dele aí no local. Teve morte no local do acidente, na BR-427, que liga o município de Caicó, a cidade de Jardim do Ceridó. O segundo corpo que deu entrada no ITEP, aqui de Caicó, foi de Simval Gomes de Medeiros. Ele tinha 51 anos de idade, era artista plástico e residia na cidade de Currais Novos. Ele foi vítima de atropelamento por uma moto. Só que quando ele foi jogado por essa moto, ele foi atropelado por um segundo carro, por um segundo veículo, por um carro. Ele foi atropelado duas vezes, primeiro pela moto, ele foi jogado a uma certa distância, e um outro carro que ia, no mesmo sentido, acabou atropelando o Simval Gomes de Medeiros, que não resistiu à gravidade dos ferimentos, dos dois atropelamentos, sendo o corpo também encaminhado aqui para o ITEP, onde será necropsiado e, em seguida, liberado para sepultamento. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.